Morreu nesta terça-feira, dia 27 aos 101 anos, o ator e dublador Orlando Drummond. A informação foi divulgada no início da noite de hoje pelo jornal O Globo. A causa da morte, porém, ainda não foi divulgada. Drummond deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Ele havia passado por problemas de saúde em maio deste ano, chegando a ficar internado dois meses no hospital. O artista ficou famoso pelo seu personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, e por dar vozes a personagens como Alf, o Eteimoso, Popeye, Vingador da Caverna do Dragão. Natural do Rio de Janeiro, Drummond nasceu em 1919 e atuava desde 1942. No currículo também possui filmes, como O Rei do Movimento, Angu de Caroço e Um Lobisomem na Amazônia. Ele chegou a entrar no Guinness Book por dublar o personagem Scooby-Doo por mais de 35 anos seguidos. Sentimos muito a sua perda, deixe aí um comentário se você sentiu também.